Usar ou não usar leggings? A dúvida levou a Fox News a juntar três homens. Não três especialistas em moda ou consultores de imagem, mas sim um funcionário da Fox, um concorrente de um reality show e um simples pai. O assunto está a irritar alguns jornais americanos. A questão de legislação é uma questão de legislação. Willie, você está confortável com as mulheres em sua vida parada em publico em legislação? Porque eles não são pants, eu ouvi. Eles não são pants. Mas, eu ouvi, eu ouvi uma garota de longa roupa para a liga parte. Então, é uma combinação. Mas, eu acho que eu estou ok com isso. Nós basicamente temos a rule em a idola household, entre as minhas filhas Juliana, e a Madison, e a Carly. Se não está vestido no monastério, não está vestido na rua por idólico. É muito simples, é fácil, é muito fácil. Para ajudar à decisão, várias mulheres desfilaram para o painel enquanto eles diziam se elas estavam bem ou não, ou se estavam decentes. Continuamos com o abuso, mas agora com um tema mais sério. Um site cristão diz que os homens devem forçar as mulheres a ter relações sexuais, mesmo quando elas não querem. Larry Solomon escreve que a mulher tem a obrigação de ter sexo com o marido e que quando se recusa a fazê-lo, está a pecar. Larry diz aos homens, se a sua mulher não quiser ter sexo, force-a e não olhe para a cara dela. Foque-se no lado físico. O blogger escreveu mesmo um texto em que ensina os homens a aproveitar uma relação sexual quando a mulher está com má vontade. Diz ele que a mulher só se pode recusar a ter relações sexuais se estiver muito doente, se deu à luz há pouco tempo ou se morreu alguém próximo. De resto, recusar ter sexo com o marido é desrespeitá-lo. Por isso, a solução de Larry Solomon é violar a mulher. Há quem esteja no lado exatamente oposto e respeite homens, mulheres e quem está no meio. A Shiseido lança agora uma campanha para todos e para todas. A androginia é o tema da publicidade da marca japonesa de cosméticos. A androginia é uma campanha para todos e 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 para todos. Paula Cayulta E a competitiva Hoje, ela normalmente com a lindatownimagina para todos e para todos e para todos e para todos. Letma E não é Potter, não se importar. Lá você não tem que ir embora, não se importar. Um apetado que 무서ço, mais tem que se importar. Está sem relação, mas não se importe. Não se importar, é bom. Você é como uma relação que você está no processo. Aclas-te por mim, porque você está no meu coração. Olha muito bem. Você quer玩? Sim. A CIDADE NO BRASIL No que toca às questões de género e ao respeito por todos os géneros, o mundo anda a diferentes velocidades.